Amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos aí muito bem-vindos à família Taromagia. Eu sou a Jéssica Navidá e é um super grande prazer ter vocês aqui comigo. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de se inscrever para que a nossa família cresça cada dia mais. Curta, compartilha com os amigos e claro, caso você queira uma consulta particular, um trabalho espiritual ou até mesmo uma limpeza carmática para que a sua vida ande, as coisas comecem a fluir na questão de vida amorosa, saúde, finanças. Meu e-mail, o WhatsApp, encontra-se abaixo da descrição do meu vídeo. Também tem o site da Jéssica Navidá, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a minha história, tá? Dê uma olhadinha lá, que é o www.jéssicanavidade.com.br Me sigam também lá no meu Instagram, que é arrobataromagia123. E sem mais delongas, vamos aí, meus amores, saber se você está sendo vítima de magia. Bora saber? Primeira opção do gnomo José, segunda opção da bruxinha. Se concentra, se necessário, pause o vídeo para você fazer a sua escolha com calma. E tenho uma certeza, se você chegou até esse vídeo, algum motivo tem, tá? Nada na vida acontece por um acaso. Tenho certeza que o universo tem uma resposta para trazer para você. Jéssica, fiquei na dúvida entre as duas opções. Então, escolha as duas opções e veja aquele montinho que mais tem a ver, né, com a sua história, tá? Primeira opção, segunda opção. Sem mais delongas, vamos dar sequência aqui para quem se conectou com a primeira opção do gnomo José. Deixa eu deixar ele quietinho aqui. E vamos lá! Universo, para quem se conectou com a primeira opção, os meus amores estão sendo vítimas de magia, de feitiço, de bruxaria, sim ou não? Opa! Vamos ver aqui. Então, vamos lá! A gente tem aqui a carta da carta, né, que fala de comunicação. Gente, eu vou tirar primeiras cartinhas e depois eu explico, tá? A gente tem aqui dificuldade. Ixi, Marinha! Alguém está falando demais. Olha só, estamos falando de pessoas extremamente emotivas aqui, né? Confiam demais, falam demais. Está dificultando as coisas para vocês aqui, né, meus amores? Olha aí a carta de oculto. Bom, gente, eu vou tirar mais três cartinhas aqui que eu senti, tá? Mais uma. O negócio é o seguinte, tá? Para alguns casos, sim, tá? Mais a carta de corte. Para alguns casos, sim. Vocês estão sendo vítimas de magia, mas eu vejo a menoria. A maioria aqui é muito, desculpa, fala a boca aberta. Você acaba sendo emotiva demais, ajudando quem não deve, comentando da sua vida com quem não deve, confiando na amizade errada, tá? Tem gente aqui que fala muito até de boy, sai muito aqui essa questão. Se você está falando muito da sua vida amorosa também para uma pessoa, você toma cuidado que isso está dificultando as coisas. Às vezes você acha que essa pessoa é a sua amiga e, na verdade, a pessoa está fazendo alguma coisa, alguma simpatia para atrasar as coisas entre você e essa pessoa, tá? Então, assim, a menoria aqui está sendo vítima de magia. A maioria, a maioria dos casos, na primeira opção aqui, eu estou vendo que vocês confiam demais na pessoa errada. Vocês são emotivas, vocês ajudam muito e recebem de menos. Tem que parar de confiar nas pessoas, tem que ser mais esperta aqui, precisa acordar, tá? É legal ser emotiva? Às vezes, a maioria dos casos, tá? É por isso que você está quebrando a cara. Legal é ser mais razão do que emoção. Ai, Jessi, mas por que isso? Porque daí você também não espera demais. Às vezes você fala, nossa, eu faço de bom coração. Faz de bom coração, mas as pessoas não fazem de bom coração aqui para você. Então, está na hora de você focar em você e cuidado com quem você anda abrindo o bico. Principalmente sobre a questão de relacionamento ou sobre aquele crush que você gosta, tá bom? Muito boa sorte aí para quem se conectou com a primeira opção. Eu não vejo tanta questão de magia, eu vejo que vocês são emotivos, confiam na pessoa errada. E essa pessoa errada também tem muita inveja de você, tá? É esse o problema aqui. Agora, vamos lá para quem se conectou com a segunda opção da nossa linda bruxinha. Será que os meus amores estão sendo vítimas de magia? Sim ou não? Vamos saber aqui, peço desculpas novamente pelo barulho, tá? Vamos lá, não queria deixar vocês sem vídeo. Vamos lá para quem se conectou com a segunda opção da bruxinha. Será que os meus amores estão sendo vítimas de magia? Bom, a gente tem a carta da criança. A gente tem a carta, ó, aqui sim, tá? E é uma amiga sua, alguém que você confia, tá? Muitas das questões aqui é uma pessoa até que frequenta a sua casa. Tá sempre em alerta, procura sempre saber se você tá bem ou não. Mas, na verdade, tá sempre procurando saber se você tá bem ou não pra te prejudicar aqui. Porque se você tá bem, ela faz alguma coisa pra você não ficar bem, tá bom? Ó. Então, sim, tá, gente? Pra quem se conectou com a segunda opção, eu vejo magia. Eu vejo você sendo muito inocente em relação a uma situação aqui. Muitos dos casos, a pessoa até frequenta a sua casa. Então, precisa ver certinho quem que é essa pessoa pra você eliminar. Fica de olho aí na pessoa que tá sempre de olho nas suas redes sociais. Aquela amiga que tá sempre perguntando se você tá bem. Porque muitas das vezes ela não quer saber se você tá bem. Ela quer saber se você tá bem pra prejudicar você. Tá bom? Muito boa sorte.